Bom dia a todos, cumprimento os colegas deputados que ainda se encontram na sessão, cumprimento os funcionários dessa casa, cumprimento o povo do Maranhão, no nome das pessoas da minha cidade, Imperatriz, que ontem foi fortemente atingida por uma chuva torrencial que deixou várias pessoas ali com as casas alagadas e aqui estimo toda a minha consideração, cuidado e zelo por esse povo. Senhor presidente, venho aqui parabenizar o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pelo dia de ontem ter realizado uma audiência pública, uma audiência de conciliação entre o Tribunal de Justiça do Maranhão e o Tribunal de Contas do Estado, aonde ali, naquela audiência pública, um ambiente neutro, um ambiente em que pudesse procurar soluções para o abandono do Fórum de Imperatriz. O Fórum de Imperatriz, que inclusive já foi e é alvo constante de matérias da grande mídia nacional, uma grande obra que estava abandonada pelo seu custo, estava abandonada por questões financeiras, e ontem, numa reunião, numa decisão que favorece o povo de Imperatriz, que favorece o Judiciário do Maranhão, que favorece toda a região tocantina, foi deliberado um acordo, aonde o Tribunal de Justiça vai prosseguir com a obra até a sua conclusão. Agora, muito mais fiscalizada, muito mais próxima da população, com certeza, a própria mídia, que fez várias denúncias a respeito disso, também vai estar fiscalizando a conclusão da obra, vai estar fiscalizando os gastos dessa obra, e quem ganha com isso é o povo de Imperatriz, senhor presidente. Quando a obra foi levada lá para o bairro que está sendo feito, ali na grande Vila Nova, na verdade, no bairro Senharol, quando foi levada para lá, na Vila Fiquene, foi justamente para levar uma grande obra urbana, um grande empreendimento para um bairro mais periférico da cidade. Mas, como não teve sua conclusão, como não teve o término da obra, acabou ficando uma obra gigantesca, ali naquele bairro, um popular gigantesca abandonada. E agora, com a liberação, vai prosseguir a conclusão, e quem ganha é o povo, quem ganha é o Judiciário, quem ganha é a cidade de Imperatriz. Venho aqui externar minha alegria, comunicar o feito, e logo, logo nós estaremos com vários pais de família empregados nessa obra, que pode ser a solução definitiva para retirar do fórum, no centro da cidade, todo o aparato judicial dali. Já se tornou pequeno, para o tamanho da comarca, e com certeza, logo, logo estaremos finalizando. Viva a Justiça, viva a conclusão de uma grande obra. Viva a Justiça, viva a Justiça, viva a Justiça.